Fala aí galera, Leandro aqui, LX Game pessoal, dicas de Resident Evil 4 Remake E dessa vez, como passar a vila com apenas um tiro? Galera, funciona em qualquer dificuldade, inclusive eu estou fazendo aí no modo profissional o nível mais difícil do game Chegou na vila, você vai ter que ter zerado, pelo menos uma vez, está com seu rifle na mão Você vai entrar ali na cabana em que ativa a cena do Dr. Salvador, pular a cena, subir as escadas e quebrar a janela aí da direita, falou? Ficar numa posição estratégica e atirar no sino da igreja e a vila vai passar, já que esse é o sinal de Sadler, falou? Então galera, esse é o vídeo, espero que tenham gostado, vou ficando por aqui, aquele abraço, falou! Valeu!